A para-atleta Caroline Gomes de Castro, de Balneário Camboriú, foi campeã mundial escolar de atletismo nas modalidades dos 100 e 400 metros em sua classe funcional. O mundial escolar de Minasíade foi disputado na França no mês de maio. A atleta de 17 anos foi homenageada na tarde desta quarta-feira com uma moção de aplauso da Assembleia Legislativa. Essa foi a minha primeira competição internacional e para mim foi uma emoção muito grande poder estar lá. Eu não acreditava que eu poderia ser campeã mundial e vice-campeã. Acredito que, claro, a gente treina para isso, a gente quer muito isso, mas eu fui para melhorar meu tempo, fui para melhorar minha experiência, melhorar como atleta e chegar lá e ainda poder representar meu país, levar a bandeira em cima e ser considerada uma das melhores do mundo. Não tem cabimento, não tem emoção para isso e eu tenho só a agradecer a todos que indiretamente, indiretamente me ajudaram. Foi seis anos para tudo isso, com vários esforços de várias pessoas e para mim foi muito emocionante, não tem nem o que dizer. Caroline também foi medalha de prata no salto em distância. A paratleta competiu na classe TF37, que abrange competidores com paralisia parcial de um lado do corpo. O Brasil teve a maior delegação do mundial. O esporte, ele muda vidas, só que nem todo mundo apoia, nem todo mundo sabe, então é muito importante ter pessoas que dão esse suporte, dão esse apoio, não só para mim, mas para todos os outros, porque um dia eu vou parar, mas e as outras pessoas, sabe? Elas precisam saber, elas precisam ter isso, então é muito importante ter pessoas que valorizam o nosso trabalho, porque não é fácil ser atleta. A gente mostra para vocês a nossa medalha, a gente mostra, mas poxa, a gente soa, a gente dói, a gente está ali, sabe? Ter pessoas que acreditam em nós é fantástico, necessitamos disso, eu agradeço muito por isso. Obrigado.